O decreto da Presidência da República enfatizou a importância da imprensa como o serviço essencial à população. Isso significa que as atividades de comunicação não podem ser paralisadas. Para levar informação correta ao público sobre a pandemia, o SBT decidiu aderir à campanha Fique em Casa e Lave as Mãos Comigo. A ação é promovida pelo YouTube e conta com a participação de artistas e influenciadores de todo o Brasil. Os famosos aparecem cantando a música Lavar as Mãos, do compositor Arnaldo Antunes. A ideia para os vídeos surgiu a partir de dúvidas dos brasileiros. Pesquisas mostram que a população ainda não sabe exatamente como se proteger da Covid-19.